Uma palavra profética, talvez hoje você venha nesse lugar motivado somente por um sentimento Um sentimento de ouvir uma palavra que não viesse te colocar para cima Uma palavra que viesse te dar ânimo A palavra o Senhor já soltou, o Senhor já liberou Ele diz, levanta-te e anda Não vá conselhar o nome do Senhor Eu não sei qual é a circunstância, eu não sei qual é o problema do que é te fazer parar Eu não sei se é o teu filho, se é a tua filha, se é o teu esposo, se é a tua esposa Mas a palavra Deus já falou pra você nessa noite Te levanta e anda, porque eu sou o dito Nunca se esqueça, meu amado irmão, minha maior irmã Que independente do vale que você esteja Que independente do vale que você esteja passando Você vai sempre ouvir o Espírito do sonho de Deus Dizendo não desista, porque eu estou contigo Eu sou a Maria do que eu tenho as ruas Eu sou a Maria do que eu tenho os problemas Eu sou a Maria do que eu tenho a dificuldade Não existe, irmão, que é uma dificuldade grande Quando o Deus tem o meu Deus Quando o Deus tem o meu Deus Não esqueça, eu sou o meu Deus Não tenho pra agradecer E você não pega o Guilherme do Diabo É quando me anda Porque Deus é o negócio da terra palavra você tem o chão Amado Amado